Swear her down the street with a red lips from me beat you guys 7 pés Missy, bora que tá bacacinho que é possível Eu coloquei atrás da orelha, gente, no cabelo entrar atrás da orelha Vamos brigar, gente, bora, 10 minutos, que ajuda a gente em vez já tá lá e jogando comigo Por quê? Orelha, bora, 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 bora Nós somos dois de janeiro, falou, foi, então... Somos, né? Mostra a gente, a gente, a gente, a gente... Parece uma opção, mas é uma opção, mas é uma opção, é uma opção, é uma opção, é uma opção Uma opção, e os meus dois anos já vai ser e três novos, é uma opção, é uma opção E aí, parou, tá ganhando, acho que ali atrás tá dentro do meu último Agora, gente, todo mundo tá certo Oi, Robson. Sim, Cleiton. E aí, gente, como é que tá o domingo de vocês lá no Salto? Que bom, né? Hoje em dia a gente comer é que eu tô gostando, né? É um silencioso. 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 Cá, a gente queria um churrasco, hein? Brigadeirinho, obrigado, Olenco. Obrigada, Elenco. Então, olha, gente, eu tô com muito atraso. Uma coisa... A gente tá aí. Não, acho que domingo é caro demais. Vou fechando a salto. É um tre, obrigada. Obrigada, André. Gente, eu comi muito chocolate, cara. Não, gente, todo mundo me desesperado. Gente, então a live parou de gravar 100%, né? É, 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 é. Gente, estamos juntos. Não, não, não. Não, não, não. Tá calor? Tá calor, gente. Mas ainda não tá ventando, tá de boa. Obrigada. Obrigada. Gente, agora eu vou pegar... Agora eu vou pegar isso aqui. Não, que você encomiu o Dead Life. Pessoal tá... Curte muito rápido aqui. Caralho, meu. Que horror. Obrigada. Isso é muito bom. Ai, Pati. Olha, você já falou... Tu escolhe com esse nome? Eu juro além. Como já é o nome que já não caiu, então? Ai, meu beijinho. Bom dia pra todo mundo. Dá saluda minha irmã também. Como tá saluda de mentindo? Olha, eu tenho que entrar minha aluna. E faz dar a aluna até grande. Aí quando eu pintar minha aluna, meu aluna vai quebrar. A aluna foi quebrada. Chama, alô, 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 alô. Chama, alô, 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 alô. Chama, alô, 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 alô. Chama, alô, 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 alô. Eu não sei o que é o tempo! É lindo, obrigada! Eu te amo! Eu não sei o que é o tempo! Eu não sei! Eu não sei o que é o tempo! Obrigada, mãe. Foi o tempo! Obrigada, gente. Bom dia, porque eu não tenho nada! Meu ai, gente, é um tempo! Eu não tenho nada de ver esse tempo! Eu não tenho nada de ver esse tempo! Jornal não... Bem... Seu chato.. Porque eu não, porque você não tem nada de ver! Não! Eu não tenho nada! Meu Deus, eu não tenho nada de ver que eu tenho! Eu não tenho nada de ver, Deus te amo! Eu quero que eu tenha uma espécie de ver! Eu tenho que ver nossa espécie de ver a vida! Eu quero ver se que eu não tenha um depurado! Eu não tenho nada de ver que eu quero abrir! Eu não tenho nada de ver... A gente tá pegando o lado do rádio A gente tá dizendo isso A gente tá vendo isso aí, né? A gente tá vendo isso aí, né? Obrigada! Obrigada, é fácil E esse valor de saque de cabelo é só para as pessoas Eu sou um revelador, sim, sim, a mensagem. Vocês vão achar o som e bem, então, tá bom. Obrigada, Nath. Eu não sei se você me sentiu no corpo. Não, a gente daí quase vai. Tô começando a subir nesse corpo, tá com o tipo de forma. Obrigada, Nath. Ai, gente. Oi, gente, a meta tá aparecendo pra todo mundo ou tá indo disponível? Temos 26, gente. Olha só. Que quebra? Que quebra? Que quebra, né? Que quebra, né? Quebra, né? Tira, tá na peste da areia. Pega, tá na peste da areia. Pega, né? Ó, tá na peste da areia, né? Não tem, né? Ah, eu tô assim, né? Eu tô assim, ó. Eu acho que eu tô de repente com aquelas mocos. Eu tenho que trocar metas, hein, gente? A minha pulmão parece um gosto muito lindo Hoje a cabeça ficou tão bonitinho, será que é um bug? Será que é um bug? Será que é um bug? Que tipo toque, gente? Claro, claro que chegou das bruxas Cadê as bruxas? Ah, chegou a essa da bruxinha Nossa, tem um tal de ato de luxo e chegou pra vocês Vê se eles chegaram pra vocês, gente Calma Não é, deu, obrigada Tá, vamos step-step Ah, bom dia E esse aqui chegou Esse aqui Somos bonitas Vamos fechar também, não tem voz Que tipo de coisa que essa do Brasil Também acho Bom dia, bom dia Eu vou E eu vou me encontrar Eu vou E agora Eu vou E agora E agora São Gênesis, são as pessoas que me lembram A honra, a honra, a honra, a honra A honra, a honra, a honra A honra, a honra A honra, a honra A honra, a honra Francinildo, obrigada Que cabelo lindo, obrigada Obrigada, gente, obrigada São Gênesis, são Gênesis Parece, não parece Nossa, que isso Parte de 20 mil É um pouquinho São grandes